Fala galera, vamos aí com o Soft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, e hoje é o Muro do Arrego. Pra quem não conhece o Muro do Arrego, ele era antigamente invadindo a muralha, tá ligado? E a gente mudou o nome pra Muro do Arrego pelo fato de que a gente tem que acelerar tudo aqui e subir em cima. Será que eu vou conseguir subir? Eu acho que nem com drone eu consigo subir aqui mais. E subir aqui em cima. Deixa eu ver aqui, ó, pera aí. Aí, subir. Aqui, ó, pra quem não sabe, a gente consegue subir aqui onde é que tá essas pessoas. Ó, mano, tem pessoas agora no Forza? Não existia pessoas aqui, não? Não, sempre teve pessoas aí, mano. Mano, sempre teve, não. Faz os vídeos antigos lá pra vocês verem. Eu já subi aí o tanto, né, sempre teve. Não, nos meus vídeos antigos não tinha isso, não. Tinha isso, não, juro pra tu. Tô falando que não, depois você vai lá ver. Deixa o like, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque... Vamos começar aqui. Melhor de três invadir na muralha. Quem conseguir pular já ganha um ponto. E você tem três vezes pra ir lá. Só que não sequencial, só sequencial, entendeu? Vai lá, Slap. Acelera, meu filho. Vamos ver. Vamos ver se o Slap já consegue chegar de prima. Nossa. Será que vai cair de prima? Epa! Errou! Pode vir, pode vir, Léo. Pode vir. Deixa ele sair. Aí, pode vir, Léo. Pode vir. Tem que esperar ele sair da frente. Vai, Slap. Mete o pé. Vem, Léo. Vem, Léo. Vem, Léo. O Léo vai encaixar. Não. Errou! Quase. Eu achei que você ia entrar lá dentro, velho. Juro pra tu. Agora é eu? É. Agora é eu. É. Vamos lá. V2. V2. Eita, eu nem pulei. Eu nem pulei, velho. Nem pulou. Nem pulou. Caramba, que feio, mano. Vai pra frente. Tá muito rebaixado isso aqui, velho. Tá muito rebaixado. Tá pra frente, Master. Peraí. Até a linha. Aí. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Quem que vai ver? É o Madi Marta. Olha lá. Lê embaixo. Lê embaixo. Vem, Madi. Ai, meu Deus. Virou a minha aranha, mas não caiu. Caiu! Caiu! Pareceu. Vamos lá. Samuel, vem. Véi, eu acho que ninguém vai conseguir nesse vídeo. Quer ver? Não. Olha o Samuel, velho. Olha o Samuel, velho. Olha. Capotou. Não, 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 não. Capotei. Mas capotou, velho. Capotou o Vale? Como é que tá? Não, não, não. Tem que ficar. Tem que ficar, Samuel. Tem que ficar lá. Tem que cair em pé, igual gato. Tem que bater um papo com o pessoal lá em cima. Isso aí. Quase, hein, Samuel. Vai, Léo. Vai, Léo. A combinada. Ei, travou. Ficou ali, ficou ali mesmo. Ficou por ali mesmo. Ficou aqui mesmo. Vem, Davi. Vem, Davi. Supra. Mano, olha aí. Supra V8. Vale não, vale não. Vale não. Tem que ficar. Nossa, o Supra. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu, velho. Conseguiu, mano. Davi. É, ele conseguiu, ele conseguiu. Davi, pode dar TP lá. Davi, 1x0, hein. Vamos lá. Eitor, pode vir, Eitor. Meu Deus do céu, Bergui. Ai. Vem, Fel. Espero ele sair. Passa. Isso. Vai, Fel. Vai, Fel. Lá vai o Fel. Lá vai o Fel. É. Ficou uma pecinha. Caiu uma pecinha. Caiu uma pecinha ali, mano. Só um. Só um, vai lá, vai lá. Rasgou embaixo. Vem, Musk. Vem, Musk. Tá vendo o Musk? O Musk tá vindo com tudo, meu irmão. Haja coração. Tô achando que agora é agora, hein? Agora, hein? Não. Ou foi? Ai, Azul. O Musk fez... E o emocionado também fez. Não, mas ele caiu em pé, velho. Mas ele caiu em pé, mas ele caiu em pé, mas ele caiu em pé, mas reiniciou. Ah, se reinicia... Ah, ele vai cair em pé, velho. Ah, mano. É. Ele reiniciou, você não vai. Ah, se reiniciar, não... Tá, então vai lá, Slap. Vai lá, Slap. Segunda... Segunda roidada. Aham, não, eu vou na próxima. Roidada. Segunda roidada. O cara tá encheu, né? Só o Samuel que pontuou até agora, né? Não, eu e o Davi. O Davi, desculpa. O Samuel reiniciou. Só o Davi que fez ponto. Vai, Léo. Pera aí, que tem um bot no meio do caminho. Agora eu tô vi, velho. Eu tava deixando. Vai lá, ômega. Não, ômega não. Opa, Léo. Ô, véi. O Léo... O Léo, tadinho. Meu Deus do céu. Os meninos falaram que... Opa, eu falo. Sei lá, mano. Eu acho que a parada é só cair em pé, tá ligado? Tadinho não, mas tem que ficar lá, mano. Tem que ficar lá, né? Tem que ficar lá, que nem o Davi. Tem que ficar lá. O carro. Olha lá, velho. O meu carro não passa, mano. Mas se o teu carro não passa, imagina mesmo. É. O meu carro não passa. Eu acho, mano. Eu acho que o Samuel veio e aumentou o carro. Ai. E o Samuel também chegou a pular, né? Vamos lá, mano. Eu nunca consegui ganhar essa série, mano. Eu nunca consegui. Não é hoje, ó. Vamos lá, vamos lá. Pô, aí quem que é o próximo aí? Pera aí, deixa eu botar o drone aqui em cima. Aí, pode vir. Pode vir, GTR. E o outro aí tira o microfone do Fiofó, fazendo favor. Obrigado. Vai engatar, acertando. Ah, não. Eu arrumo. Eu não sei onde é que vocês passam, mano. Vai, pode vir, Samuka. Pera aí, vai. Pode falar. Esse backmone aí, tá. Backmone tá condenado. Tem que pular aqui, ó. É, só que pulou reto, hein. Você só pulou reto. Beleza. Vem, Léo Viper. Mano, não é possível, velho. É possível. Se o Davi pontuar pela segunda vez, acabou, velho. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ficou. Não, caiu. Caramba, velho. Caramba, velho. Caiu. Traz uma caixa de sapato. É, tá foda. Davi, se o Davi cair de novo, acabou a série. Se o Davi cair de novo, acabou. Não, acabou. Tem gente que não pulou ainda e pode fazer dois pontos. Como? Ah, é, acabou não. Eita, ele foi lá do outro lado, viado. Não vale, Davi. Não vale, tem que cair na mão, não vale. Eu subi, mas eu subi demais. Subiu demais. Pode vir, Heitor. Eita, preula. Ah, subi reto. Esse negócio de subir reto é uma bosta. Aí cê fala, mãe, cala a boca que cê nem subindo cê tá... Vai, Pell. Pell já tá vindo. Pell já tá vindo. Ele bateu e voltou, velho. Nossa. É gostoso demais essa série, velho. É gostoso ver demais essa série. Vamos lá. Márcio. Vai, Márcio, cara. Travou. Ô, velho, eu tenho que achar um ponto certo aí pra pular, velho. Vem, Slap. Slap de novo. Já vai pra terceira rodada. Cara, eu, Slap e o Michael vai ser... É o mais difícil. Muito rebaixado. É, tá muito rebaixado. Eu também acho, eu também acho. Hoje eu aceito o mimimi, viu, Léo? Porque tá aí mesmo. Eu tava mais rebaixado. Não sobe, velho. Não sobe, velho. Tem como, não. Peraí que eu travei. Tá, pode vir. Pode vir que eu tô no menor... Pode vir, Master. Ah, não. É eu, pô. É eu, é eu. É tu, é tu. É eu. Opa, opa. Peraí que é eu. Vou botar a suspensão de rally agora. Suspensão, arco. O Maxiapalado foi lá do fundo. Ai, 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 velho. Eu achei que ia vir, mano. Eu achei. Vai parar de capô. Foi quase. Foi quase, foi quase, mano. Foi quase. Pode ir, Maxiapalado. É? Mano, minha roda tá tão pra dentro que tá dando pra ver ela dentro da caçamba, velho. E atravessando. Pode ir, Maxiapalado. Pode ir, Maxiapalado. Peraí, tô subindo com o drone aqui. Porra, mano. Aí, pode vir, pode vir, pode vir. Aí. Foi quase, velho. Eu achei que eu ia subir, mano. Pelo menos marcar um pontinho. Sobe. Nossa. Que que foi isso? Que que foi isso? O GTR faleceu. Faleceu. Vai, Samuca. Vai, Samuca. Vai, Samuca. Bora. Eu peguei a mãe, mas é o menor onde é que sobe ali. Olha, velho. Samuel, velho. Vai cair de... Fez ponto, Samuel, velho. Fez ponto, Samuel. Ó, velho. É foda. Cagãozinho aquela hora. Cagãozão, cagãozão. Vai, Léo Viper. O Léo também tá com o carro rebaixada. É, o Viper também tá sendo prejudicado por causa da... Que a comer muito. Ó, 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 ó. Ó. Ficou. Entrei. Entrei. Não tá prejudicado, não. Entrei, irmão, velho. É como ele me mexeu. É, velho. Encaixou. Encaixou. Encaixou certinho, mano. Ó, eu vou falar pra você, Léo. Eu consegui subir com o carro rebaixado, mano. É um jeito. Pode subir com o carro rebaixado. É um jeito. Só não conseguiu achar. Vem, Davi. Se o Davi fizer dois agora... Aí ele ganhou. Aí já é. Nem passou, velho. Nem passou, velho. Nem passou. Nem foi também. Afinal, depois, hein. É, vamos lá. Estou cabeça. Vai mais não, Léo. Hã? Vai subir mais não? Não. Já é melhor de três, já. Já tá... Ué! Ué! Caiu dentro, caiu fora. Caiu dentro, caiu fora. Caiu dentro, caiu fora. Caiu dentro, velho! Caiu dentro. Caiu dentro. Caiu dentro. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Parecia que tava jogando Rocket League, tacando bússola. Vai, manso. Vai, manso. Vai, manso. Nós fica agora. Já era pra nós. É, já era pra nós. Não, agora eu só quero saber despontuado. É, o Samuel, o Viper, o Davi, Heitor e Fel. Meus parabéns a todos vocês, viu, meus queridos. Porque... Eu vou fazer só mais um bônus round aqui. Só um bônus round. Eu vou... Ô, Marcos. Como um jato tem que ser assim, ó. Todo mundo ficou junto. Por isso que eu perco. É, é. Quem subiu ganhou. É mesmo, né, velho? Nossa, Marcos. Meu Deus. É, eu tô com o gato. É, eu tô com o gato. Sim, meu. Ô, safado. Eu já tô rindo já também. Ah, não vai. Eu fuleu. Ah, velho. Eu nem fui na frente. Mas não, Marcos. Ah, não. Eu vou... Não. Opa. Eu vou... Alô. 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 Alô.